Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Todos vocês que acompanham o canal sabem que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento levando a engenharia de uma forma leve, de uma forma prática e de uma forma fácil de entender. Só que hoje, além de conhecimento, eu gostaria de compartilhar com vocês um outro canal que eu conheci. Na verdade é um canal que está começando, está se engatinhando, iniciando agora nesse ramo aí do YouTube. E por que eu gostaria de compartilhar este canal com vocês? Primeiro, porque é um canal que fala do assunto da construção civil. E segundo, porque por trás deste canal tem uma linda história de vida, uma história de superação, uma história de garra. Qual é esse canal que eu estou falando com vocês? É o canal da Rosana Silva Construções. Ela, para começar, já causa, digamos assim, um espanto, que por mais que a gente diga que não, essa área da construção ainda é uma área extremamente machista, digamos assim. A gente tem aí, a maioria dos ramos são ocupados por homens. Hoje, praticamente, digamos assim, é difícil você ver em obras profissionais do sexo feminino. Só que graças ao esforço das mulheres, graças a toda uma conquista feminina, esse quadro está mudando. Então hoje a gente vê aí diversas profissionais exercendo com maestria, exercendo com profissionalismo, o papel que antes era só exercido por homens. Então, a Rosana Silva é esse exemplo vivo de mulher guerreira, que está aí dando uma nova cara para essa história. Ela tem aí dois filhos e está fazendo todo esse processo para que ela consiga levar tanto uma vida melhor para os seus filhos, tanto como ela consiga construir a sua própria casa. Hoje ela não tem uma residência, então o objetivo é que você entre no canal dela, se inscreva e consiga divulgar para que ela consiga, digamos assim, uma visibilidade maior e aí ela própria vai construir a casa dela. Ela vai tentar conseguir aí o lote e o objetivo dela é que ela consiga esse terreno e consiga também os materiais para que ela consiga fazer a sua própria residência. Então é uma história bacana, é uma história de uma mulher guerreira que está aí correndo atrás, lutando atrás de um objetivo, né? Que está reescrevendo a história, que está reeditando aí alguns preceitos, né? Alguns conceitos machistas dessa área da construção, então vale o meu apoio, gostei da causa, faço isso aí com o maior carinho E você que é um público fiel aí do canal Vida Engenharia, dê essa força aí para o canal da Rosana Silva O link vai aparecer aqui, vai estar nas descrições, então não perca essa oportunidade de ajudar uma pessoa que merece. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!